E aí, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao canal da Liz pra mais um vídeo, mais um tema. É um super prazer estar aqui com vocês. Se você não me conhece, me encontrou agora pelo YouTube, gostar da proposta do canal, se você se identificar, tá, gente? Que é a proposta do canal. Se inscreve, vem fazer parte aqui da nossa turma, vem pra juntinho de nós. Bom, qual é o tema que a gente vai estar dando uma olhadinha? Eu fiz ontem para o Lula, do Inácio Rodrigo da Silva, e vou fazer hoje para o Bolsonaro, né? Qual seria o futuro do Brasil se o Bolsonaro for eleito agora no próximo domingo, no segundo turno, tá? Eu vou fazer essa tiragem pro Bolsonaro, mas quando chegar no dia das eleições, eu vou fazer também pra gente dar uma olhadinha, né? saber se a tendência, como é que tá a tendência, né? Como é que tá, assim, latente a coisa aí pertinho. Então, vamos lá, vambora! Vambora saber se o Luiz, não, meu irmão, se o Jair Messias Bolsonaro, né? O vulgo Bolsonaro, se ele ganhar as eleições, como é que fica o Brasil, tá? Como é que vai ser esse mandato dele, né? Bora saber. A gente viu que com o Lula, ele ia ter alguns bloqueios, algumas dificuldades, né? Mas que se ele fosse eleito, depois ele conseguiria se reorganizar. Vamos ver Bolsonaro, né? Jair Messias Bolsonaro, se ele for eleito agora no próximo domingo, qual é o destino do Brasil, como vai ser o mandato do Bolsonaro. Vamos lá? Vou cortar em três e vou escolher aleatoriamente as cartas, tá? Vamos lá? Vocês devem estar estranhando, a mesa agora é preta, tá? Era branca, mandei incapaz de preto. Vamos lá? A força, as estrelas e o cinco de copas. Vamos ver, Bolsonaro, como é que seria para Bolsonaro? A carta dos enamorados, a carta do diabo, A carta do sol, aqui já abre falando que o Bolsonaro teria uma facilidade por conta de parcerias. É o contrário da tiragem que a gente fez para o Lula, né? No Lula a gente viu que ele teria dificuldade com as parcerias. Mas aqui a gente viu uma facilidade, né? De acordos aqui, de interesses, como diz a carta do diabo, o sol, a rainha de paus que fala de boas conversas, né? Então, sim, ele não teria tanta dificuldade, não. Vamos ver mais o que pode falar se o Bolsonaro for eleito no próximo domingo, como é que seria o futuro do Brasil. A imperatriz... Gente, ia ser super próspero. Gente, eu tenho que falar o que sai, tá? Eu não quero aqui ser... Eu não estou sendo partidarista, tá? Eu estou falando o que sai. Super próspero. A imperatriz é a prosperidade em pessoa. É aquilo que cresce, que germina. Ela está até grave. Que prospera. É a semente que foi plantada que cresce, entendeu? Junto com a carta da rainha de copas, fala de alegrias, né? Dos projetos se concluindo. E haver aí, sim, claro, que fala das controvérsias, né? Apesar do crescimento dos projetos irem para frente, as parcerias, né? Muita parceria, muita concordância, né? Tem os opositores, sim. Alguns opositores que trariam, sim, algum probleminha com o Bolsonaro. Algumas decepções, né? Querendo cortar aí esse crescimento. Querendo enterrar as coisas. Arrumar pelo novo, né? O imperador, nossa. A imperatriz e o imperador. O que é o próprio Bolsonaro. O que é o próprio Bolsonaro. Ais de Paus. Ui! A roda da furtona. E o valete de ouros. Aqui me diz que o Bolsonaro, ele vai mudar um pouco a postura dele, né? Essa postura dele de muito rígida, mas ele vai mudar a maneira de falar. A carta da comunicação, o valete de ouros. Ele vai mudar a maneira de se comunicar. A gente vai ver um presidente mais tranquilo, tá? Mais calmo. Mais maleável na conversa, tá? Ele mudando algumas posturas dele, tá? Conseguindo fazer muita coisa. As coisas prosperando, abrindo, se abrindo. Tudo que foi plantado, será germinado. Ou seja, as coisas vão começar a germinar, a crescer, a prosperar. Então, eu diria pra vocês que se Bolsonaro ganhar, não vai ficar ruim, não. Vocês viram alguma carta de perda? A única carta mais tristinha é o 5 de Paus e o 5 de Copa. Precisa que ele terá adversários. Pessoas querendo puxar o tapete dele, mas trarão alguns probleminhas pra ele. Mas só tem uma carta aqui ruim. O resto é tudo carta positiva, carta boa. Ele no comando da situação, tá? Mas de uma forma mais tranquila, de uma forma mais calma. Então, a coisa tende a fluir melhor, tá? Talvez a gente não seja atravessado ou atropelado por uma pandemia. Isso trazendo mais tranquilidade para o Bolsonaro, tá? Então, eu diria pra vocês que a tiragem do Bolsonaro é mais positiva. A tiragem do Lula fala de muitas controvérsias, de muita barreira pra ele conseguir fazer as coisas. Falta de dificuldade de parcerias, de concordância dentro do governo dele, tá? Mas que depois ele ia achar o caminho. Eu vi alguma coisa complicada porque abriu com a carta da morte, que eu acho que aconteceu de espadas. Me sai afastamento, distanciamento, viagem, não sei, tá? Mas a gente tá vendo só o panorama se um ganhasse, se outro ganhasse. No domingo pela manhã, antes de eu sair pra votar, eu vou fazer uma abertura quem pode ganhar, quais são as tendências, tá bom? Então, é isso. O governo do Bolsonaro vai fluir legal, bacana. Ele vai conseguir aí dar partida em muita coisa que ele não conseguiu dar partida nesses últimos quatro anos. As coisas estarão mais a favor dele, ele vai estar mais tranquilo, vai mudar a postura dele de falar, ele vai aprender. Isso tudo fez ele aprender muita coisa, tá? Não tô dizendo que ele vai mudar de personalidade, gente. Ninguém muda de personalidade. Mas vai aprender a amadurecer algumas coisas na maneira de falar. E isso vai soar muito positivamente no mandato dele, né? É. Que bom, né? A gente espera que se ele ganhe, que as coisas se organizem mesmo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.